Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha aqui com o tio meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um jogo dessa quinta temporada do Duelo dos Inscritos Vamos para o 15º jogo dessa fase de volta, já jogamos todos os jogos de ida, estamos nas fases de volta E hoje vamos ficar sabendo quem vai ser mais um time classificado para as oitavas de finais Só lembrando aquele Ultra Mega Power super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer bastante like Comentem bastante, o comentário de vocês é muito importante, quanto mais vocês comentam nos vídeos O YouTube entende também que vocês estão interagindo com o canal, então começa a divulgar mais o canal Clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo no canal, é muito importante E sem mais delongas, vamos que vamos aqui conhecer os times que irão jogar hoje Nesse 15º jogo da fase de volta da quinta temporada do Duelo dos Inscritos E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Inaki, o nome desse time aqui é Ascend Storm E ele vem com Rokokonugo, Kazemaru, Kabayami, Tsunami na defesa Afrodi, Fudo, Kido e Sakuma no meio Suzuno, Nagumo e Goenji no ataque Então isso aqui é o Ascend Storm do Inaki E vamos ver contra quem a gente vai jogar E vamos jogar contra o time do inscrito Itachi BR O nome desse time aqui é Inazuma Stars Ele tem Rokokonugo, Kazemaru, Fubuki, Kariya e Kabayama na defesa No meio de campo ele tem Tayo, Kido, Hiroto e Yukimura E no ataque Goenji e Fido Lembrando que esse time aqui do Itachi BR ganhou o primeiro jogo por 6x3 Então ele está na vantagem de 3 gol de diferença, beleza? Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Sem mais delongas, já vamos para esse super jogo de hoje Espero que vocês deixem bastante like, que vocês compartilhem Que vocês comentem bastante E vamos que vamos, rapaziada, vamos lá Se cada um de vocês pegar o link desse vídeo aqui Colar no Facebook, pedir para um amigo de vocês se inscrever Ajuda bastante Se cada um de vocês pegar o link no grupo do WhatsApp Pedir para um amigo se inscrever, ajuda muito também, velho Então vamos lá A gente já começa o jogo na desvantagem Porque esse time que eu estou controlando aqui perdeu por 6x3, velho A gente tem 6 gols para marcar, né? E já começamos o fim, né? Ai, 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 ai Peguei Como eu falei, né? Não pode usar Mix Max, nem pode usar Kenshi Armin Só que a gente não consegue controlar a máquina, né? Então a máquina que... A máquina vai usar e a gente não pode fazer nada Vem time Peguei Simperiais 3 Vamos de Peguei Simperiais 3 Versus... Gol Tá mais de barranco Bão das almas E o Rokokó defende o primeiro chute A gente já estreia o Rokokó E ele já tenta ir mal contra o ataque Mas a gente rouba a bola e já tenta ir para o ataque Não, Tsunami Vamos colocar pressão Tupão Estamos colocando pressão Mão Fantasma X E defende novamente o Rokokó E o TP dele já está baixando A gente já está colocando uma pressão no time dele Eita, quase que eu pegava Alguém, alguém que TP Cabrinha, mano Deu ruim Que brisa que eu falei agora Vem da Val Eterno Não vou arriscar não, mano Vou usar a nossa mão das almas Dependeu Vou arriscar nem a pau já, cara Olha o Rokokó Deu ruim Olimpos Harmony O Fido passa pela gente Vamos, 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 time Está no meio Alguém com TP cheia Pela madrugada Está difícil Ai, ai, ai O Kazemaru estava Deu ruim Flyme Legend Vamo, vamo, rococó Cofi você, rococó Vamos tentar com a nossa mão das almas E é gol Abre o placar 1 para Inazuma Stars Do Itachi BR 0 para Cindy Storm Do Inaki Ao 10 do primeiro tempo 1x0, mano Isso é ruim pra gente Porque a gente tem que tirar a diferença Agora de 4 gols Vamo, Afrodini Ai, 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 ai Optura do Caos Caos Break Caos Break Pega aí, rococó Quero só ver Duvido E é gol E a gente passa E deixa tudo igual 1 para Cindy Storm Do Inaki 1 para Inazuma Stars Do Itachi BR Aos 12 Do primeiro tempo De jogo Seguem 1x1 Dá no meio Dá no meio Olha a falta Vamo, cabema Vai, cabema Vai, cabema Boa, cabema Boa, cabema Atleta do War Boa Ai, ai, ai Deu ruim Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai ficar Oh, oh Embroagem que grandão, velho Vai Arro Flecha divina Não, vou arriscar não Vou usar level 3 aqui Mão das almas Defendeu E o rococó defende A gente vai tentar armar o contra-ataque Já cai no pé Ô, louco Desarmou a gente Filha da mãe Vamos, vamos, vamos Dá bem Boa, a bola tá com nós ainda Vamos dar lá na frente Boa, vamo, 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 vamo Pinguins imperiais 7 Cootei Tengui 7 Cootei Tengui 7 Tá magivarrando Defendeu Defendeu O rococó Defende O Diogo Segue 1x1 Aos 20 Do primeiro tempo E lá vem o Goente E a gente tenta dar no meio Do Goente E não consegue Kabe em ama Tenta e consegue Boa Alguém com o TP cheio Pra ajudar nós Ajuda nós, time Ai, ai Precisa da mãe Vai Vai Ido ruim Meteoro cortante Tá longe, mano Acho que level 2 É mais que o suficiente Pra defender a técnica dele Gol do Handor X E é gol Não foi, mano Como isso? Ele usou Meteoro cortante Level 1 A gente com a nossa level 2 Não conseguiu defender, mano A gente só foi level 1 Véio, eu não acredito, mano Dois Para Inazuma Star Storm do Itachi BR 1 para a Sandy Storm Do Inaki, velho 2x1 Mano, essa foi muito roubada, velho Na boa, mano Pega o nosso impacto glacial Impacto glacial Mano, na boa Eu tô surpreendido Com essa daí, velho É doido, mano 5 do primeiro tempo Véio, ainda eu tô surpreso Sinceramente, não humilde Boa, Fudo Killer Slider Killer Slider Oh, louco O carinha já tava ali, velho Corte Dimensional Toma Nem foi falta, velho Caramba, mano Ainda eu tô surpreso, hein, velho Oh, louco Boa, boa, boa Vamo afrontir Toma 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 Noze Suco Blake Com pintura silencial Versus mão fantasma X é gol Empate e deixa tudo igual E o jogo tá pegando fogo Dois para Cindy Storm do Inak Dois para Inazum Stars Do Itachi BR Aos 30 do primeiro tempo Segue dois O jogo tá empatadíssimo Deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa partida Se vocês estão gostando Pra que vocês estão torcendo Vamos Sakuma Fiquem de Imperiais 7 Tá sem ter feita Mão fantasma E é gol E vira a partida Três para Cindy Storm do Inak Dois para Inazum Stars Do Itachi BR Aos 30 Falta menos de 30 segundos pra acabar o primeiro tempo E o jogo segue Três a dois Vamos fazer a bola rolar Já deu um drible ali Desarmado E acaba o primeiro tempo Três para Cindy Storm do Inak Dois para Inazum Stars do Itachi BR Deixa no comentário O que vocês estão achando Bastante like Bastante compartilhamento Clica no sininho Só lembrando pra vocês Que todos os jogadores Aqui de todos os times Que eu coloco São tudo rank S Como vocês podem ver Todos rank S Do outro time também Só que não dá pra mostrar Porque é a máquina que tá controlando Mas todos rank S Beleza? Então vamos lá Vamos lá Pra deixar mais competitivo Mais igualado também Vamos lá Viramos a partida Três a dois Vai saco Buracão de fogo Chute talon Level dois agora Se não defender Aí tá me tirando Ah tá né Ah tá né Rococo Vacila não Vamos tentar Nosso brilho atômico A gente ia tentar A gente vai tentar O brilho atômico Olé 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 Vamos Kazemaru Tá no meio Tá no meio Cabeama Deu ruim Flecha divina Vem da Val Eterno Mano Tô confundindo as técnicas Eita Vem da Val Eterno Com Espada de Odin Vem velho Deixa nos comentários Um nome pra essa técnica Ih eu só tenho level dois Mano Vou ter que arriscar Gotohambo X E é gol E passa a partida Vem da Val Eterno 3 para Inazum Star Do Itachi BR 3 para Sandy Storm Do Inaki Aos 4 do segundo tempo Deixa nos comentários O nome pra Pra Vendaval Eterno E Espada de Odin Vem Essa técnica Combinada Eu quero um nome Pra ser técnica E lá vem Netoara Importante E Blade Ele já tomou um gol Eu não quero tomar outro não Ih velho Não fantasma E é gol E vira a partida novamente 4 para Inazum Star Do Itachi BR 3 para Sandy Storm Do Inaki 4 para Sandy Virada Você é louco O jogo aqui Tá com treta pra caramba Vem Vamos tentar O nosso Vem da Val De fogo A gente ia tentar Ah Você não vai não Não vai não Bora Fudo Velho O jogo tá tenso aqui Mano Deixa nos comentários Vocês estão achando Dessa partida Vem da Val De fogo Obrigado Chegou Empate E deixou tudo igual O jogo tá tenso Tá pegando fogo 4 para Sandy Storm Do Inaki 4 para Inazum Star Do Eita Pega essa bola O Itachi BR 4x4 Que jogo Lembrando que o Itachi BR Ganhou o primeiro jogo De 6 a 2 A 3 GQ ganha 3 gols de diferença Mas tá tudo empatado Tá treta demais Isso aí E a gente vira de novo Essa partida aqui Tá complicada 5 para Sandstorm Do Inaki 4 para Inazum Star Do Itachi BR 5x4 Tá os 11 minutos Vamos pro Ai A gente ia Vai Fudo Vai Mano Alguém Mano O Kabema não eixa o TP dele nem a pau né Flecha divina Opa eu tenho Vamos lá Vamos lá Vamos arriscar Boa Rococó Mal Mano Enche o seu TP E o Kabayama Tá difícil Alguém pega a bola dele Pelo amor de Deus Tá difícil Caramba Ninguém vê isso aí não Vai conhecer agora Nossa E o meu Agora deu ruim Não 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 Cadê 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 A bola Saiu A bola 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 Do rococó Metrano Cortante Se de longe A gente não defendeu Imagino de perto E ainda só Tá level 1 Sem TP É gol E pata a partida 5 balinas Uma stars Do Itachi BR 5 para Sandy Storm Do Inaki Aos 21 Segundo tempo Velho 5x5 Que jogo Mais 13 É esse Jogo difícil Vamos 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 tentar A última zona mortal Sim Sim Ajuda A nós Boa Última zona mortal Vamos ver se é essa Que tá com eles É essa mesmo Let's do that Zone Chegou 6 para Sandy Storm Do Inaki 5 para Inazum Star Do Itachi BR Aos 23 Tiro do tempo 6x5 Buracão de fogo Tá longe Vou usar level 2 É mais suficiente É isso Se eu tivesse TP Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Pelo menos level 1 Eu tenho Que jogo disputado Que jogo disputado É gol E pata 6 para Inazum Star Do Itachi BR 6 para Sandy Storm Do Inaki E o jogo Segue 6x6 Jogo dificílimo Bem equilibrado O jogo Tá tenso Velho Simplesmente Tenso Simplesmente Tenso Vamos tentar Ah velho Vamos disputar Aqui Vamos disputar Caramba Ele ganhou a disputa Crazy Sunlight Crazy Sunlight Tiro Toma Toma Tiro Vamo Cabelhama Vamo Cabelhama Vamo 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 Kazemaru Boa Buzi Defensa Jutsu clone Da Sombra Velho, tá difícil aqui Vamos, vamos, vamos afrodir O Pitura Celestial Mão Fantasma Gekko 7 para 100 Storm do Inaki 6 para Inazuma Estado Itachi BR Aos 27 do segundo tempo 7 a 6 O jogo tá pegando fogo Que jogo difícil, meu Deus do céu Ah não, velho Vacilei, agora vacilei Que não era pra ter apertado Ai, filha da mãe Vai, vai, vai Ô, louco Também não vai passar pelo tsunami não Vamos, vamos, vamos E acaba a partida Um jogo difícil, um jogo equilibrado Um jogo tenso Que jogo foi esse, meus amigos? Deixa nos comentários o que vocês estão achando Dessa partida O que vocês acharam, na verdade, dessa partida, velho Um jogo muito treta, mano Você tá maluco, velho Um jogo dificílimo mesmo E Vamos ver aqui quem ganhou, quem perdeu Como que foi O primeiro jogo deu 6 6 para o time do Itachi BR 3 para o time do Inaki Nesse segundo jogo Deu 7 para o time do Inaki E 6 para o time do Itachi Então vamos fazer as contas aqui Então ao todo o time do Itachi Marcou 12 gols 6 gols no primeiro jogo E 6 gols nesse segundo E ao todo O time do Inaki Marcou 10 gols 3 no primeiro jogo E 7 nesse segundo jogo Então Meus parabéns Para você, Itachi BR Com seu time Inazuma Stars Que se classificou Para a próxima fase Do duelo dos inscritos Para as oitavas de finais Parabéns, meu parceiro E parabéns também Para você, Inaki Com seu acente storm Seu time é muito guerreiro Mostrou do que veio Nesse segundo jogo Mas infelizmente não deu Eu vou ficando por aqui Bastante like Bastante comentário Deixem aí Um nome para aquela técnica Que eu vou dar coraçãozinho Para todo mundo Que deixar o nome Inventa um nome Bastante criativo Rapaziada Que é o Vendaval Eterno Junto com a espada de Odin Beleza? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, falou É nóis Fui